O que é um Save the Date? Para que serve quando emprega? Todas essas dúvidas eu vou te responder agora aqui. Oi, tudo bem? Eu me chamo Jessica Bonaldi, sou assessora e cerimonialista de casamentos e aqui neste vídeo maravilhoso eu separei várias dicas para você que não sabe o que é um Save the Date ou se você sabe o que é, mas você ainda está em dúvida aí se envia ou se não envia. Helena, presta atenção que eu vou te explicar lá tudo isso, tá bom? Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha com as amigas, com as madrinhas, com todo mundo e bora para a festa! Eu ouço muitas dúvidas sobre o Save the Date, se a noiva quer enviar, se a noiva deve enviar, se não deve enviar, qual é o tempo? Então primeiro de tudo, o que é um Save the Date? Save the Date é o famoso salve a data, é uma expressão em inglês, é muito comum nos Estados Unidos mas aqui no Brasil é uma moda que vem chegando um pouquinho mais lento Só que essa é uma moda que veio e vai ficar e merece ficar Sabe por que? Isso te ajuda muito nos casamentos, tá? Então basicamente o que é um Save the Date? É um pré-convite para o seu casamento É onde você anuncia como se fosse um comunicado formal sobre o seu casamento E aí como é que deve-se enviar esse Save the Date? Você pode tanto imprimir, tá? Lembrando que não pode ser algo miraboloso, não sei se existe essa palavra, né? Mas tem que ser algo que, um cartãozinho assim, onde a pessoa pegue e tenha apenas o nome do casal A data, dizendo que é um casamento, claro, né? E o local O local, assim, não precisa necessariamente ser o endereço do salão Mas a cidade onde ele vai acontecer, principalmente se você tem convidados que não moram na sua cidade Então, nome do casal, casamento, a data, que é o mais importante E o que tem que estar mais explicado neste Save the Date, porque é salve a data, né? Para poder a pessoa já começar a se programar Aí, quando enviar? O ideal é que você envie num período de seis meses Se você enviar muito antes, muito antes Corre o risco da pessoa dizer Pá, sei lá, tem muito tempo ainda, não vou me programar com isso Então, envia em seis meses, oito meses, tá? Envia este comunicado, este pré-convite para a pessoa E se for uma pessoa que mora em outra cidade Aí você envia de oi com oito meses Para poder a pessoa se programar Ver viagens, passagens, tudo o que precisa Aí, qual o visual? O visual já tem que ser no estilo do seu casamento Quando você for enviar um Save the Date Você já tem que ter Já tem que saber qual é o estilo do seu casamento Porque o convite, ele já diz o tom do casamento O Save the Date é a mesma coisa Então, a pessoa vê um modelo ali do Save the Date Ela já sabe que aquele estilo Quando chegar o convite vai estar naquele mesmo estilo E isso já vai seguindo Outra coisa importante, que eu esqueci de falar antes É que não necessariamente você precisa imprimir o Save the Date Hoje, com toda a tecnologia WhatsApp, e-mail, nananã, nananã Você pode enviar pelo WhatsApp Sim, não é problema não Se hoje tem noiva que envia até o convite pelo WhatsApp Imagina o Save the Date Pode fazer, tá? Então envia Mas também tem aquele negócio do boca a boca Outra pergunta que me fazem é o seguinte Jessica E o vídeo pré-wedding? E aquele vídeo Save the Date? Eu devo postar ou não nas redes sociais? Isso é complicadíssimo, tá? Porque Você posta assim no seu Facebook, por exemplo A pessoa vai achar que ela vai ser convidada, né? Que ela vai estar esperando o convite Se não receber, cria um climão Então, eu não sei se Eu sou tão a favor de postar o Save the Date Mas, na verdade, eu sou Sabe? Eu sou o tipo de pessoa De que, ei Não Vou convidar? Não vou convidar Tanto faz Assim, eu sou meio desprendida Desligada com isso Então, eu não teria problema nenhum de postar Mas vai de você Com os seus convidados Com as pessoas que tem ao seu redor Que você não vai convidar também Pra poder ver se vai ficar uma coisa Desconfortável ou não, tá? Na dúvida Não posta o Save the Date virtual Aquele videozinho no Facebook, não, tá? Posta só mesmo pra quem vai ser convidado Que é muito melhor Se você não quiser escrever em inglês Não tem problema, tá? Você pode escrever Marque esta data Salve esta data Enfim A criatividade tem que ser sua, tá? E agora, uma dica de ouro pra você Que quer fazer o seu Save the Date virtual Ou até mesmo imprimir depois Existe um programa chamado Canva Que você pode tanto baixar no seu aplicativo aí E você faz a arte que você quiser Então você pode fazer por lá E mandar pros seus convidados Que vai ser muito, 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 muito legal Vai ficar muito bonito É bem intuitivo o aplicativo, tá? Seleciona a imagem Coloca texto Coloca não sei o que Tem modelos prontos Eu sei que vocês vão adorar E tem uma outra coisa também Outra dica muito importante É o quê? Eu tô enviando toda semana Dicas especiais e dicas maravilhosas Pras minhas noivinhas da lista VIP Que sempre estão presentes ali A gente sempre bate papo, conversa, né? Então, se você quer se cadastrar nessa lista VIP Se inscreve agora Tá um link aqui na descrição Aqui deste vídeo Em algum lugar E aí você se inscreve Pra poder a gente estar conversando Lá pela lista VIP Que é onde eu aviso Sobre novos vídeos Onde eu falo sobre dicas Onde eu aviso sobre Enfim, o que tiver que avisar Tá legal Então é isso Eu espero que você tenha gostado Se ficou alguma dúvida Deixa aqui embaixo nos comentários Eu te espero no nosso próximo vídeo Até lá